E aí galera, sétimo episódio do Na Milha do Pro, temporada 3. Vamos começar aqui novamente falando do meu amigo Luciano Santana, o mais melhor, 2. Procura aí depois ele no Poker Stars para vocês trocarem uma ideia com o cara. Perguntar se ele está gostando dos comentários aqui, ou se ele ficou bravo com alguma coisa. O nickname dele no Stars é o mais melhor, número 2. O mais melhor, 2, tudo junto. Beleza? Procura aí, troca uma ideia com o cara para dar uma força para ele lá, ver se está melhorando o jogo dele, ver se ele está em uma mesa final, aí vocês mandam uns vamos lá para ele. Fechado? Bom, paramos aqui no episódio de ontem. Nessa mão do Azidama que ele estourou, o cara deu o call de Valete, Valete. Olha lá, Azidama, estouro, call, plan, dama, dama, pum, fu. E aí vamos continuar, a gente está agora na mão 171, no torneio de 5 dólares, 20 mil garantido de premiação, ele pegou em terceiro lugar e ganhou 2.043 dólares. A gente está agora em um terço das mãos, praticamente. Estamos na mão 171, de 677. Então estamos chegando a um terço, nem chegamos ainda. E pau na máquina para a gente finalizar a temporada 3. 10 e 3 off aqui do Luciano. Fold, rei 7 fold, Valete 9 fold. Stack do Luciano, blind 400 e 800 com antes de 75. Stack do Luciano é 26 mil fichas. 25 agora que pingou, 25 mil fichas. Então está com 30 BB. Está no jogo, mas tem que se mexer, não dá para parar. 30 BB não dá para parar para esperar vincar. Dami 9, suta no Big Blind. Fold, fold, fold. Call in. Call, perfeito. Call in de 3 Big Blind, o cara deu. 4 BB Blind. Tem que dar call de Dami 9, suta, porque joga bem o Dami 9, suta contra o range de mãos que um cara no Small Blind com 4 BB Blind vai fazer isso. Então tem que dar call mesmo. Infelizmente o cara tinha as e6, estava um pouquinho na frente. Mas, olha lá. Novão, damona e já. Drain dead. Não tem escape mais para o homem. Puxamos, Dami 9 é muito forte. Então calma aí. Puxamos e ficamos com... Mudou. 29, 578. Em fichas no Big Blind 400, 800 e aí mudamos de mesa. Ou seja, mudamos de mesa, é vida nova, né? Dá para analisar aqui. Tem um cara de... Bem na direita, um cara de 27 mil. Que aceita Tribet Lite ainda, aceita Ray Steel pré-flop. Tem um cara de 23 mil que também aceita, mas não muito. Os dois. Tem um cara de 82 mil que aceita demais. APT 555. Esse cara está com muita ficha. Esse cara é um cara que dá para a gente agredir ele pré-flop. 12 mil não tem volta nele para ele largar. O cara não vai largar de jeito nenhum. 12 mil também não. 9 mil não. 11 mil não. 9 mil não. Então, os alvos estão aqui na direita. Principalmente esses três, mas o maior deles é o APT 555. Valete 9 off fold. É ideal começar a nova mesa segurando um pouco a PTEC, entendeu? Você está em uma nova mesa, espera. Vê o que os caras estão fazendo. Vê quem limpa. Vê quem tem a manha de Tribetalite foldar. Vê quem abre toda hora. Sente o clima na mesa antes de começar a sair já azucrinando a mesa inteira. mesa roda em fold. 2.400 do cara. Luciano fold. Perfeito. Bet cheio de 3x. Ficou com 22 BB para trás. Eu foldaria do mesmo jeito. Rei 10 off não tem sentido nem da call nem Tribetalite. Todo mundo fold. As e 3. O cara 1.600. Já é a segunda vez que o homem está abrindo lá. Tudo bem. Agora é mini raise. Fold. Ah, vamos ver se tem showdown nessa mão. 1.600. Call de 1.600. As 2.400. Fold. Fold. Tá bom. 2.5. E de novo. Está jogando de novo já. Limpa o TG. Limpa daqui. Vamos ver se mostra o que os caras limparam. Ele deu limpo de 800. O cara fez 3. E aí já não pode ser bom. Acabou. Não tem como ser bom. Por que não tem como ser bom? Porque o cara limpa 800. O cara dá bet de 3 de 200. Ele sabe que mais dois caras limparam. Se ele está de trap e de azar, estoura agora porque esse cara vai dar call. Se ele não tem azar, ele vai jogar uma mão mediana contra mais dois caras ou três com a possibilidade de jogar com mais dois ou três. Não tem sentido. Outra. Vai jogar para acertar o flop sabendo que o cara tem 7 mil para trás? Beto 3 de 200 e vai ficar check, check, check com 7 mil para trás? Não vai. Ele vai vir em tudo. Então se não acertar vai foldar. Se tem uma mão que acha que é válido jogar dando call de 3 de 200, é a mesma mão que é válida você explodir e jogar o impreflop com aquele cara. Não tem sentido. Vamos ver o que aconteceu. 8, 6, 6. Aí fold. Nojo, né? Nojo completo. Horrível a jogada do Gorilek aqui. Então já mostra que o cara não é do babada. 4 e 8. 6 e 5. Torcer para não trocar a mesa dele agora. Todo mundo limpe. Check de 4 e 2 de paus. Perfeito. Check fold agora. Não tem escape. Não tem gracinha para fazer. O cara limpou aqui com o dinheiro do busão só. Todo mundo fold. Call. Rei. Check. Check. Dama. All in. Call. É. O cara limpou valete 8. O napoleônico. Ei, napoleônico. Como joga o jogo. Coisa horrível. Rei e dama. Mini reis em 1600. Call 1600. Não. Ruim. Bem ruim, Luciano. Call de 1600 e rei e dama com o cara com 10 bebê para trás é bem ruim. Pode confiar em mim, filho. Call de 1600 também. Bate o rei. Check. Bet 2 e 400. Reis e 4 e 800. Call 4 e 800. O que é isso, filho? O que está acontecendo? Flush e drone na dama. Acertou. Check. Check. Dama. 2 e 400. Call. Pela madrugada. Essa foi tudo errada, Luciano. Você desconstruiu a parada inteira. Não importa se puxou ou se não puxou. Vamos lá. Primeira coisa. Nunca dá call de rei e dama quando um cara tem 10 big blind para trás e abriu 1600 mini reis do começo da mesa. Fechou? Ah, cara, mas o cara tem 10 e abre toda hora. Então explode. O rei e dama joga bem contra esse cara? Joga. Então estoura. E vai para o meio e para a flop com o cara. Acabou. Não tem escape. Está no small blind, sem posição, jogando contra um desesperado lá do outro lado. Não tem o porquê de fazer nada diferente disso. Call, jamais. O fold é um bilhão de vezes melhor que o call. Não tem sentido dar call contra um cara com 10 big blind. Certo? Mas aí tudo bem. Você deu call. Tudo bem não. Tudo mal. Mas você deu call. Aí o cara do big blind, o Napoleônico, o grande Napoleônico, que foi o que limpou o valete 8 off. Na mão anterior o TG com 3 big blind. Sei lá quantos big blind o lock tinha. Aí bateu o rei. Rei, 5 e valete. Check. O Napoleônico dá bet de 2 e 400. O cara... Eu não sei o que fazer, velho. Sério. O cara da mini race de 4 e 800. Cara... É, resta nos acreditar que se o rei não for bom, a dama de ouro zeca. Entendeu? E estampa os dois na parede, cara. Por que que estampa os dois na parede? Porque se bater o ouros, você não vai ganhar o resto das fichas, cara. E não tem chance de bater qualquer outra carta que não tenha ação no turn. Ou o Napoleônico aí vai dar bet no turn, ou o cara vai estourar o turn. E aí o que que vai fazer? Bate um 7 de espada. Você vai foldar o turn, cara? É isso que você vai fazer? Com rei e dama com dama de ouro? Então não tem saída. Estoura logo esses co... Se tá achando que é bom, estoura logo. Se não for bom o rei, vai ser bom o flush draw. E se não for bom nenhum dos dois, paciência. Vou fazer o quê? Tudo começou pelo call do small blind de rei e dama nessa situação. Aí você foi lá e deu call de 4,800. Ou seja, call de 4,800, se o cara tiver era, ele tem que parar. Ele vai parar e vai falar, cara, qual que aconteceu aqui, cara? Não é possível que o meu sei lá o que aí que ele tem 10,10, asa e valete, não é possível que é bom. Entendeu? E se não parar, ele vai vir de qualquer jeito, cara. Aí tem gente que vai falar assim, Ah, cara, você não tá entendendo a jogada do cara, velho. O cara vai dar call de qualquer jeito no turn. Entendeu? Mas estoura, cara. Porque se você vai dar call de qualquer jeito, desse jeito você assusta mais. Não tem mais chance deles foldarem. Então estoura logo pra pegar o resto. Se você vai dar call de qualquer jeito, estoura. Pra que você vai correr o risco de assustar esse camarada aqui e não pegar nem os 4 mil nele, nem os 4 mil do nosso amigão napoleônico? Não tem sentido, entendeu? Então estoura logo. Ou então tem outras pessoas que podem falar, assim, ah, cara, mas aí ele pode analisar o turn. Ah, é... Parou, né, velho? O cara tem 5 bebê, cara. E o outro tem 5 bebê pra cá. Ah, cara, eu me senti mal com o rei dama. Então folda, cara. Call não tem sentido, tá ligado? Nenhum. Aí, ó, o primeiro já assustou, já. O 2 e 400, que é o napoleônico, que tava com 6 big blinds, afogou e ficou com 4 big blinds. 5. Big blinds. Tava com 8 e ficou com 5. Certo? Então 1 você já... 1 você já deixou de ganhar, beleza? 4 mil já deixou de ganhar. Jogou fora. Ponto. Aí vamos ver os outros 4 mil. Bate o seu flush. Beleza? Você vai lá e dá check. O cara se sente um verme lá do outro lado, tá ligado? Ele se sente um merda, cara. Ele fala, cara, ferrou, cara. Bateu o Ouros agora, eu vou torcer pra ele não betar o River. E se ele betar, eu vou dar call chorando. É isso que tá acontecendo. O cara não tem o Ouros lá. Se ele tiver o Ouros, você perdeu. Só pode ser o Aska. Porque se ele não tiver com o Aska, ele não vai betar. Ele vai dar check. Se ele betar, você perdeu. Nessa situação. E é óbvio que você vai dar call, porque bateu o seu flush de dama. Aí bate a dama, que não muda nada, porque você tá flushado. Aí você vai lá e dá bet de 2.400. Outra. Por que 2.400, cara? Por que não os 4.000 do cara? Que diferença faz? Pode ter 17.000, cara. Você tá trapping 2.400 pro cara estourar o Ouros? Não tem sentido, Luciano. Essa não tem muito... Faz completamente nonsense, entendeu? Então estoura logo o Ouros do cara, os 4.000, pega os 4.000 inteiros. Pra que vai pegar 2.400 só? Muito ruim, cara. Muito ruim. Você teve momentos de jogadas muito boas e momentos que nem esse aqui, que foi uma jogada terrível, cara. E aí o coitado lá do outro lado vai lá e dá call de 2.400, fica com 1.600 pra trás. Dois bebês. Você deixou o cara, a não ser que é por sacanagem também. Aí você vai falar, sacanear o cara, deixar com dois bebês aí, tudo bem. Aí eu curto também, legal. Se não for isso, não faz sentido. E aí o que ele abriu lá? Trinca de... Trinca de valete, coitadinho dele. Pelo amor de Deus. Ou seja, você estava perdendo, filho. Entendeu? O call de 4.400 que você deu ali, você estava perdendo e foi salvo pelo 3 de Ouros. Não... Estava perdendo pré-flop, estava perdendo no flop, estava atolada. Não tinha saída na parada. Tinha, né? O Ouros. E aí puxou o pote, foi pra 41.653. Porém, não foi boa a mão. Beleza? Bom, é o último break esse daqui, certo? Acabou o programa? Não, acabou? Primeiro break? Ah, desculpa, estava perdido aqui no tempo. Fiquei tão empolgado com o rei e dama, com a dama de Ouros, que eu me empolguei. Vamos parar aqui no valete 7 de espada, vamos pro break no programa do Namira do Pro. A gente já volta. A gente já volta.